Fala, pessoas! Eu sou o Juninho Lopes, professor de Geografia do maior curso de Ciências Humanas dessa galáxia, que é o Terra Negra. E aqui, você sabia que o sistema previdenciário brasileiro é racista? Eu vou salvar a sua questão de prova se isso cair. Vem comigo, saca só. Pra isso, a primeira coisa é entendermos pirâmide etária. A pirâmide etária é dividida em três pedacinhos e nada de falar a parte de baixo, do meio e de cima, pelo amor de Senhor Jeová. Você vai falar base, corpo e topo. Base é onde fica a população jovem. Corpo, onde fica a população adulta. E no topo, onde fica a população idosa. Lado esquerdo da pirâmide, homens. Lado direito, mulheres. É sempre assim. Tem que saber, viu, irmão? Aí, o que que rola? Olha só, pra que você tem que saber onde que estão os jovens, os adultos e os idosos? Quando você pega uma pirâmide etária com essa configuração, uma redução significativa da população adulta masculina, isso é um indicador de guerra. Por exemplo, a pirâmide etária da Ucrânia, no contexto da guerra com a Rússia, tem que ter essa configuração. Já que é o homem, sobretudo o pré-adulto que vai pra guerra, que é o pelotão de frente. Tem a manha? Outra coisa importantíssima. Lá no topo, do lado feminino, lado feminino e lado direito, não é isso? Nós temos o maior número de mulheres. Por quê? Porque a expectativa de vida feminina é maior. Portanto, a pirâmide etária é um gráfico de organização da população por idade, pau, 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 e por gênero, masculino e feminino. Beleza? Base larga. Se a base tá larga, natalidade tá elevada. Isso é um indicador de subdesenvolvimento. Topo largo. Se o topo estiver largo, isso é um indicador de desenvolvimento. Por quê? Porque a expectativa de vida vai tá larga, vai tá grande. Então, saibam, quando o topo tá largão, a expectativa de vida tá autona. Expectativa de vida alta é indicador de desenvolvimento. Quanto mais largo o topo, mais desenvolvido é a região, ou mais desenvolvido é a região, ou o país em questão. Agora, eu te falei o seguinte, que o sistema previdenciário brasileiro é racista. E saca só. Segundo o IBGE, a maior parte da população do Brasil se autodefine como sendo preta e parda. São dados do IBGE, não são dados do Juninho. Beleza? E outra coisa, gente, tem que ser autodefinição. Não é um recenseador que vai olhar pra você e falar assim, olha, é branco. Não, não é isso. A pessoa se autodefine. Eles perguntam, e aí, você é branco, preto ou pardo? Aí, eles vão marcando o questionário de acordo com a resposta dada pela pessoa que foi recenseada. Beleza? Então, a maior parte da população do Brasil se autodefine como sendo preta e parda. No entanto, galera, a expectativa de vida da população preta e parda é menor do que a da população branca. E por que é menor? Aí você tem que relacionar com aspectos históricos e sociais. Por exemplo, na nossa sociedade, boa parte do trabalho braçal é destinada para a população preta e parda. Outra coisa, em função de um processo histórico aí, que envolve questões racistas, nós temos uma boa parte dessa população preta e parda ocupando profissões de subemprego. Menor remuneração, maior desgaste físico, consequentemente, menos acesso à saúde também devido à menor remuneração e daí a expectativa de vida acaba sendo menor. O mais cabuloso no nosso país é o seguinte, é que a maior parte da população idosa é branca, sobretudo os idosos avançados. E quem são os idosos avançados? São aqueles idosos que têm mais de 70 anos, mais de 75 anos. Quanto mais avançado, maior o número de brancos e menor o número de pretos e pardos. E daí a gente chega à seguinte questão. Olha só, de acordo com o sistema previdenciário, e nós temos uma super aula no nosso curso sobre o sistema previdenciário brasileiro, lá no terranegra.online, o que que rola? O tempo de contribuição para a população preta e parda é o mesmo que o tempo de contribuição para a população branca. Hoje, nós temos a seguinte questão de contribuição. O homem contribui em média 35 anos e a mulher contribui em média 30 anos. Nós sabemos que existem variações de acordo com as profissões. Eu estou te dando uma ideia geral. E quando eu falo contribuição, quer dizer que nós temos o pagamento de impostos. São aqueles trabalhadores que são chamados de formais, que pagam devidamente seus impostos. No caso do homem, por 35 anos. No caso da mulher, por 30 anos. Lembrando que isso é mais ou menos. Existem umas variações aí, mas se você dominar estes números, já está super ok. O tempo de contribuição é o mesmo. Seja pessoa branca, preta ou parda. E a idade mínima para a aposentadoria também é a mesma. No caso do homem, 65 anos. No caso da mulher, 62 anos. Esses números sofrem alterações a cada ano. Nós temos um aumento de seis meses, basicamente, a cada ano na idade mínima do homem e na idade mínima da mulher. Mas aqui, o que você tem que dominar? Não importa se branco, preto ou pardo, a idade mínima é a mesma. 65 para um homem, 62 anos para a mulher. E daí a gente chega à seguinte questão. Vamos pensar. Se o tempo de contribuição é o mesmo, se a idade mínima é a mesma, mas a expectativa de vida é diferente, o sistema é, de certa forma, injusto. Por quê? Porque o branco, vamos pegar o homem branco, trabalhou por 35 anos, atingiu os 65 anos, ele vai se aposentar. Só que a expectativa de vida dele é maior do que a do homem preto, que também trabalhou por 35 anos, atingiu os 65 anos de idade e vai se aposentar, porém vai viver menos. Ou seja, o branco utiliza o sistema previdenciário, goza do sistema previdenciário, usufrui do sistema previdenciário mais tempo do que a população preta e parda. E aí eu falei do homem, mas é claro que isso também vale para a mulher. Então contribuem pelo mesmo tempo, aposentam com a mesma idade mínima, no entanto, usufruem o sistema de uma forma diferente. A população branca utiliza o sistema por mais tempo. E digo mais, esse negócio que é muito doido, coloquei aqui que a expectativa de vida do branco é maior, e consequentemente maior a utilização do benefício previdenciário. A gente falou aqui de diferenças raciais, mas poderíamos tocar também no assunto de diferenças regionais. Como assim de diferenças regionais? Observação, além das diferenças raciais, nós temos as diferenças regionais. Como assim? Na região sul, a expectativa de vida é maior do que na região nordeste. Sendo assim, o usufruto do sistema previdenciário no sul acaba sendo maior do que no nordeste. Legal isso, legal de entender. Inclusive, tem algumas regiões do nordeste que a expectativa de vida é muito baixa. Tem regiões do nordeste que a expectativa de vida está abaixo dos 65 anos. Nesse caso, vai ser difícil que alguma pessoa, melhor dizendo, se aposente. Então é isso. Galera, e aqui, se vocês quiserem mais informações sobre pirâmide etária, sobre dados do IBGE e sobre como ter mais de 40 acertos na prova do Enem de Ciências Humanas e como mandar mais de 80% das questões nos principais vestibulares do país, só tem um jeito, tá? É lá no terranegra.online. Dê uma passadinha lá, dê uma olhada nos nossos cursos e veja os depoimentos dos nossos alunos. Nós temos alunos que mandaram 45 acertos em Ciências Humanas. Temos alunos que foram primeiros lugares gerais, inclusive, na USP. É isso aí. Vem com a gente. Estamos fechados com a Terra Negra. Bora escalar. O nosso lema é subir montanha. Bora!